TV Cidade, o programa Tribuna do Povo, Paulo Bonavides com vocês aqui no maior porto da América do Sul. Estamos na catraia tradicional aqui de Santos, Vicente de Carvalho. O ano inteiro não para de domingo a domingo, 24 horas. É muito seguro aqui, viu? Totalmente seguro. O pessoal trabalha aqui há mais de 40 anos. É um meio de transporte muito rápido, muito seguro. E eu convido todos do Brasil inteiro para virem conhecer um pouquinho das belezas de Vicente de Carvalho. E se você estiver em Vicente de Carvalho, venha conhecer Santos, que é a cidade mais linda aqui no litoral. Um abraço a todos, valeu! Só para vocês terem um pouquinho de ideia aqui, estamos chegando, as embarcações chegando, os navios, os cargueiros, os transatlânticos passam por aqui também. Um passeio bem legal, valeu!